Junte tudo o que é seu Seu amor, seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe é minha Fiz até um projeto no futuro Um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente E chorei Pois sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Não tem coração Fiz até um projeto No futuro Um dia O nosso mesmo teto Mais uma vida Brigaria Fracassei novamente E chorei Pois sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Fracassei novamente E chorei Pois sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração Não tem coração É meu querido Valeu Querido Que vai embora Obrigado 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 Obrigado.